E aí pessoal, tudo bem? Cassiano aqui da Inbix e hoje eu estou aqui no nosso Direto ao Ponto para falar um pouquinho da rotina do nosso talk e os assessments que a gente faz com os nossos clientes mensalmente aqui no Hub da Inbix. Eu vou mostrar para vocês como que isso funciona dentro da nossa plataforma aqui da Inbix. Então vejam só, quando a gente acessa o menu inicial aqui, na hora que você dá o login na plataforma, você vai conseguir ver a agenda e os próximos eventos que a gente vai ter aqui dentro do nosso Hub. Cada cliente tem o seu workspace e dentro desse workspace a gente tem os próximos eventos. Eu estou aqui agora, a gente está em outubro, a gente tem um talk de planejamento estratégico que está previsto, vocês conseguem dar uma olhadinha aqui nesse talk. Se eu clicar aqui no responder o assessment, todo o talk que vai acontecer, a gente tem esse balãozinho aqui que você consegue responder o assessment. O assessment é uma pesquisa basicamente de temperatura do teu negócio comparado com as demais empresas que estão no nosso ecossistema aqui da Inbix. O legal é assim, eu com esse ano respondi, eu consigo ver a minha média comparado com todas as outras pessoas do meu workspace. No meu caso aqui, a gente está usando um workspace chamado Minha Empresa, que é um workspace demonstrativo, mas eu posso aplicar isso dentro da Inbix, por exemplo, e ver a média de respostas minha comparada com os demais colaboradores. Você vai responder esse nosso assessment e no final vai ter essa resposta, certo? Quando você avalia todas as questões, eu estou respondendo aqui de maneira aleatória, mas todas as questões, elas vão traduzir o nível de maturidade para a nossa pesquisa. Esse é um assessment que vai acontecer, então ele aparece aqui que já foi respondido, mas eu ainda não tenho os resultados dele, porque o resultado dele vai acontecer depois do talk. Um outro que a gente fez aqui foi sobre conversas corajosas, né? De cultura, de feedback, eu já respondi pela Inbix aqui e eu cliquei em resultados, a gente consegue ver então um termômetro, essa avaliação da minha média de respostas, que é essa linha aqui que está em azul, comparado com a linha em roxo, que é essa linha da média da minha empresa, do meu workspace aqui. E por último, da média do ecossistema da Inbix. Vejam que legal, eu vou suprimir a minha resposta e a gente consegue ver alguns pontos que a empresa aqui roxa está melhor do que a média do ecossistema da Inbix e em outros o ecossistema está melhor, né? Melhor do que da nossa empresa, tá? Então ele ficou em vermelho e ele dá sugestões aqui, então para melhoria, né? Uns insights para melhoria. No final a gente pode rever o talk também, esse talk ele vai cair direto na nossa plataforma do Inbix Academy, né? A parte do streaming corporativo, que a gente vai ter outro vídeo aqui explicando bem sobre ele, você consegue então rever todo esse conteúdo que a gente teve aqui em julho, por exemplo, com a média das respostas da nossa empresa em ter essa experiência aqui. Então gente, bem fácil, vocês conseguem vir aqui no módulo assessment, fazer a resposta de todos os talks que já aconteceram, né? Então a gente consegue vir aqui, por exemplo, gestão comercial de alto desempenho, a gente pode vir aqui, foi um talk que a gente recebeu o Paulo Luglio e o Rafael Pieco da Sucesso em Vendas e a gente pode responder, vou copiar aqui, eu vou respondendo esse nosso talk, tá? Respondi o assessment, ok, finalizo, ao finalizar, olha lá, esqueci de fazer a 4, agora eu finalizei, agora sim, pronto, ele aparece aqui como respondido e eu posso ver os resultados da minha resposta comparado com a média da minha empresa e comparado com a média do ecossistema da Inbix. Também a gente pode gerar um PDF com os dados que a gente quer que vá para esse PDF, esse PDF ele é enviado para vocês aqui direto pela plataforma com a logo da tua empresa, com a logo da Inbix, com a data que foi gerada o documento e com o link para você rever esse talk que acontece aqui. Todo mês a gente tem um talk, agora os próximos, por exemplo, a gente vai estar falando de planejamento estratégico, em seguida de gestão financeira e no próximo mês, em dezembro, a gente vai estar falando sobre People Analytics. Eu espero vocês aqui no talk, na plataforma, para você responder e estar com a gente nessa jornada. Valeu, gente!